Quero saber a primeira coisa, Divino, choveu essa noite em Caldas, tá chovendo, como é que tá o tempo? Parece que tá um pouco aberto agora, o pessoal tá curtindo bastante aí em Caldas Novas? Alô, Ares, ontem armou aquela maior chuva, né? O céu ficou escurinho, escurinho, a gente achou que ia cair aquele pé d'água, mas não choveu em Caldas Novas, foi um dia de muito calor, o povo aproveitou muito e neste dia, nesta quinta-feira, claro, o pessoal tá aproveitando também que o dia tá ensolarado, o dia tá muito bonito e o pessoal aqui não quer saber do mundo lá fora não, viu? Quer só aproveitar aqui o parque aquático do Grupo de Roma, o Aquapark, lotado, expectativa de até 4 mil pessoas aqui, Oluares. Douglas Felipe tá mostrando pra vocês, a gente tá aqui na parte dos toboáguas, tem toboágua mais tranquilinho, tem toboágua radical, tem pra todos os gostos, viu? Todo mundo aproveitando, se refrescando nesse calorão, 32 graus agora em Caldas Novas, vamos conversar com o pessoal que tá aqui? O pessoal tá esperando a boia aqui, Oluares, pra poder subir lá, ó, subir no foguete e depois descer no toboágua. Boa tarde, amigo, tamo ao vivo na Record Goiás, tá esperando aí pra descer no toboágua. Tá, na boia aí. Na boia, já desceu uma vez ou é a primeira agora? Desceu umas 5 já. Qual que é a emoção? É bom. É bom? É bom. Qual que é o mais radical deles aí? Ah, eu acho que é a caspa ali, ó, a vermelha. O de amarelo? A vermelha, caspa, isso. É bom. Show de bola, tudo de bom. Você é de onde? De Formosa. Formosa, vai descer agora, ó, conseguiu pegar a boia aqui, ficou na fila e agora já vai descer. E você, irmão? Boa tarde, tamo ao vivo na Record Goiás. Opa! Como que você chama? Leonardo. Dei de onde, Leonardo? Santa Catarina, cara, lá do sul, é. Como é que tá o tempo lá agora em Santa Catarina? Tá fervendo também, 38 graus a previsão pra amanhã. Rapaz, aí você veio se refrescar aqui em Goiás. É, veio, a gente tava em São Paulo, aí viemos pra lá, pra cá, essa madrugada. O que que você tá achando de Caldas Novas? Ah, coisa linda, voltarei com certeza. Vai voltar pra Santa Catarina falando o que de Goiás? Muito bem, muito bem, mesmo que eu quero voltar pra cá de novo. Como que você chama, irmão? Léo. Feliz Ano Novo pra você, aproveita bastante o dia aí. Amém, pra todos vocês aí também. Lolo, vamos falar com mais gente, ó, o pessoal tá na fila aqui, ó, esperando pra descer no Toboágua. Tudo bom, irmão? Como que você chama? Henrique. Henrique Yu? João Pedro e Calan. Filhos? Filhos, filhos. Todo mundo na fila pra pegar a boia? Todo mundo na fila pra pegar a boia. E você vai descer junto, ou tá só supervisionando? Vou descer junto. Vem de onde, irmão? Sou de Minas, sul de Minas, extremo sul de Minas. Qual cidade? Itapeva. Itapeva. Vem de Itapeva pra passar, então, o Réveillon aqui em Goiás? Não, na verdade, a gente veio passar a semana, Réveillon e eu volto pra cidade. Ah, então vai ficar aqui até quando? Ficamos até sexta. Até amanhã, né? Tá achando o que aqui do parque? Tá achando o que de Caldas Novas? Maravilha. Lugar top, muito bom. Volto com certeza mais uma vez. Tô conhecendo agora, primeira vez que eu venho, mas ó, aprovado, cem por cento. E hoje o mundo lá fora fica lá fora, né? Não é dia de pensar em problema, não. Vamos aqui, vamos brincar com a família, divertir com a família, que é o que vale. É isso aí. Vai refrescar, então. Feliz ano novo pra vocês, sucesso aí em 2024. Ô, Loares, o povo tá animado e daqui a pouquinho, quando você me liberar, eu também vou entrar na água, viu? Porque eu também sou filho de Deus. 32 graus, o calor dá de matar. Douglas Felipe tá só assim, ô, Loares, ó. Daquele jeito, né? Correndo, pingando. É. Divino, agora a gente percebe que o pessoal curte mais da parte da manhã ou da parte da tarde, pelo que você tem visto aí, por causa do sol, risco de chuva, como é que é? Ó, o pessoal começou a chegar aqui a partir das 10 horas da manhã, Loares. Os parques abrem às 10 horas, 10 horas, já tinha fila de gente pra entrar e à medida que o tempo vai passando, vai chegando mais gente, chegando mais gente. Como eu disse, expectativa de até 4 mil pessoas aqui hoje nesse parque aquático. Todo momento chegando gente, Loares. Muitas famílias, já falei com gente aqui de Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, é gente do Brasil inteiro. Agora o interessante é que a gente vê também muitas pessoas que já conheceram, já estiveram em Caldas e retornam, né? Porque gostam do lugar, né, Divino? E muitas pessoas, inclusive, Loares, que retornaram e outras pessoas que já conheciam Caldas Novas de foto, de vídeo, ouvia falar de Caldas Novas, das águas termais, dos parques aquáticos, dos toboáguas e era doido pra conhecer e tá realizando agora o sonho de conhecer. Conversei com uma família que mora no litoral do Rio Grande do Norte e deixou a praia pra vir conhecer as nossas piscinas termais, pra vir conhecer os nossos parques aquáticos e tão voltando pra lá, pro Nordeste, falando muito bem de Goiás, falando bem do povo goiano, que é hospitaleiro, que recebe bem, que abraça e que a comida daqui é boa demais. Ô, coisa boa, né? Obrigado, Divino, daqui a pouco eu te chamo aí de novo, viu? Daqui a pouco o Divino tá lá em Caldas Novas, previsão de receber nessa virada de ano aí, chega de um milhão de visitantes aí, né? Daqui a pouco a gente volta pra lá para mostrar como é que está Caldas Novas nesse período e o Divino continua circulando, né? Então, eu acho que é um milhão de visitantes.